E aí clã, Sheldon aqui de novo, já estamos voltando com Dark Souls Remastered Hoje vamos fazer uma área chamada... Chamada Lost Izalith Izalith? Elisete? Bom, vamos lá Não é uma área muito grande Mas tem um chefe Chato Rapaz, tem esses monstros enormes aqui Que eu não tinha me dado conta da existência deles não Beleza, vamos lá Sai andando aí Será que eles cosmem alguma coisa ou eles só ficam se movimentando dessa forma esquisita? Nós estamos com um anel aí que nos permite andar na lava sem tomar muito dano Mas claro que algum dano toma, hein? Vamos andar aqui mais pertinho desse pichinho Eu acho que eles estão de costas para nós Muito bem Tem um monte deles Ali parece que tem uma área mais segura de ficar em pé Que bicho esquisito Bom, vamos ali Mais uma alma Aqui tem uns bichos que a gente já conhece Aqui tem uns bichos que a gente já conhece Aqui tem uns bichos que a gente já conhece Os que cospe fogo, as estátuas que cospem fogo Tem uns bichos que estão aqui É uma estátua mesmo Cara, a textura dessa área é muito feia Fora de brincadeira Nós não estamos mais usando o guia que usávamos antes, The Dump Sheet Guide, Dark Souls, mas estamos usando os mapas, mapinhas, e vamos indo. Das almas gêmeas. Estava preocupado com esses bichos, mas... A toa. Até agora eles não fizeram nada, nenhum ataque, só ficam ali, eles só existem. Tudo vai bem? Onde ele se mexeu? Minha nossa! E ai? Ah, uma parede invisível. Muito bem. Nem acho ruim esse bonfire. Ok. Estão matando de novo os mesmos bichos. E agora vamos procurar outro caminho, né? Porque... Eu acho que é pra ali. É pra lá. Ok. O que me pareceu realmente é... O caminho é ali. Tem muitas raízes de árvore, né? Por conta do chefe que enfrentaremos a seguir. Um dos chefes mais chatos do jogo. Desparada. Deixamos uma área aí com menos lava. Esses dragões não chegam a ser nenhuma dificuldade. Se é que posso chamar eles de dragões. São mais estátuas que cospem fogo. Mas beleza. Infelizmente o nosso personagem não pula mais que 5 cm de altura. Então a gente tem que contornar tudo. Vamos lá. É a raiz que não acaba mais. A câmera é ótima. A gente não sabe o que está acontecendo. Os próprios inimigos têm dificuldade com a área. Imagina gente. Às vezes dá para distinguir as cores. Outras vezes não. Vamos ver se tem alguma parede invisível. Não. Se não teria indicação. Não sei na área. Tem um bicho ali muito... Muito medonho. Com certeza que isso aí agarra. Cara, que coisa bizarra. É só tem tamanho. Tem uma boca em cima. Que coisa horrorosa. O melhor lugar que viemos. O melhor lugar que viemos. Deu um dibre nele que olha. Eu não acreditei que iríamos conseguir. Eu não acreditei que iríamos conseguir. Mas... Temos a alma de um herói. Vamos lá. 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 Fiz um caminho diferente sem querer Não acabei desistindo de pegar o anel por que Botei um cara ai Fiz ali de catalyst Aqui tem outro daquele bichão E ai cara, essa é bonitinha hein Nossa Duas pancadas, manda ele pro caixão E aqui, o que temos aqui Parece que é um baú mesmo E dentro Piromancia Tem muitas escadas ai que vão a lugar nenhum Bom Essa área é bem pequena mesmo viu Aqui já é o chefe Vamos tentar faze-lo Ele é bem insuportável mesmo A gente escorrega aqui Uma árvore ai Terrível Dá muito dano Tem muitos ataques Quebra o chão É inferno A primeira fase dela é tranquilo Você não precisa se preocupar com nada Em absoluto Em absoluto Chegar aqui, quebrar tudo Quebra o chão A primeira fase dela é complicadíssima né Só que agora que Agora que a boca entorta Quebra o chão Olha o tanto de tempo que ela dá Tem esses buracos no chão Vamo 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 Esse ataque é dessa foice Bateu uma vez e morreu Deu certo E o chão vai cedendo Agora ela tem duas foices Olha que beleza Isso é um anjo de fogo Uma fênix Uma fênix Uma fênix Uma fênix Uma fênix E vai, 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 vai E acabou Nossa Acabou Tem que terminar Tem que ficar até o fim Rolando É esse bicho que manda na árvore Então Derrotamos Essa coisa terrível Tem um bonfire dentro dela Porque Coisa que mata a árvore Coisa que mata a árvore faz o que? Volta? Bom Agora pra cá Agora pra cá A gente toma um suquinho É uma hora meio difícil de enfrentar um trem desse aí Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Infelizmente Infelizmente Aí a gente Fez alguma bobagem Nosso colega Agora É Nosso inimigo Pegamos aí O 7 dele A gente pega Pegamos aí O 7 dele Agora Entramos todos os bichinhos E... E aí Abrimos essa borda ai E aí Abrimos essa borda ai que liga as ruínas as ruínas não sei se são as ruínas demônios mas definitivamente a gente fez algo errado porque eu acho que não era para matar aquele amigo lá não mas já foi, fazer o que? esse é um Light Maggot bom, acho que é isso acho que é isso, uma área pequena a gente acabou matando um colega no osso aí desde o começo do jogo mas eu acho que faz parte pode ser que não faça matamos também a árvore maldita e com isso a gente conclui aí o vídeo de hoje bom, conclui sim então fica assim, se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí a gente está fazendo uma playlist aí do Dark Souls Remastered estamos tentando concluir aí de uma forma meio estranha deixa um comentário aí para a gente o que a gente fez de errado se souber, por favor então fica assim até o próximo vídeo Viva Amizade e aí e aí e aí